Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e mais uma notícia que talvez agrade você... ou não, né? Todavia, antes de falarmos qualquer coisa aqui, eu ficaria em festa se você rapidão me ajudasse clicando no botão do like. Dá um up no trabalho que a gente desenvolve aqui absurdamente, beleza? Caso ainda não seja um inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo também. Você pode se juntar a essa família agora mesmo, se inscrevendo e, claro, marcando o sininho pra não perder nada. Galera, seguinte, nessa semana a Ubisoft teve a sua reunião com investidores pra falar sobre os planos pra 2021, 2022 e relatar aí os ganhos, as pretensões futuras, essas coisas danadas, saca? Bom, a empresa, nessa reunião, deixou claro que eles pretendem, né, deixar de depender tanto de jogos AAA, né? De jogos premium pra lucrar. E sim, atingir também agora um novo público, o free-to-play, né? Tendo em foco mais ácido, algo mais, né, pra dispositivos mobile. Os jogos premium, né, os AAAs, eles vão continuar assim, mas eles pretendem dar uma ênfase maior pra esse novo mercado, pessoal. Dito isso, foi revelado que junto da gigante Tencent, a Ubisoft, ela tá desenvolvendo um jogo da franquia Assassin's Creed usando a Unreal Engine 4. A informação foi trazida a público pelo analista muito respeitado Daniel Ahmed em sua conta no Twitter, tá? O link tá aqui na descrição. As primeiras imagens começaram a circular e pasmem. O AC que todo mundo queria será mobile inicialmente, pessoal. Não se sabe o nome oficial ainda, mas essas artes já divulgadas mostram que será, sim, um jogo com temática oriental, pessoal. Sendo mais específico aí, um jogo chinês. Por que não um AAA chinês, um premium? Galera, a gente não sabe, e pode ser que até sim, já tenhamos aí, né, um jogo AAA chinês sendo desenvolvido. Mas claramente, primeiro verá a luz do dia esse pra dispositivos mobile, ao que parece, gratuito também. Temos visto muitos produtos de Assassins com temas orientais recentemente, né, pessoal? A gente teve aí, no ano passado, o mangá da Xiaojun, anunciado, já está agora no segundo volume e tá vindo agora pro ocidente, né? Tivemos um livro da Xiaojun, anunciado este ano, nós comentamos aqui já. Também um Assassin's... ou Assassin's Creed Dynasty, né? Que é um quadrinho aí em Manhuang sobre uma nova aventura chinesa. Agora, Assassin's Creed Chronicles China também ficou disponível gratuitamente por tempo limitado aí no PC. E, por fim, o anúncio desse jogo mobile chinês. Velho, pra mim, galiu, tá? Isso tudo é só uma preparação do terreno pra um anúncio ainda maior, pessoal. É como eu vejo isso. Ou seja, tipo, o Assassin's Creed Oriental, que todo mundo espera, né, e que segundo diversos rumores, estaria sendo lançado aí em 2023, vai chegar. Mas tá tendo o seu terreno todo amaciado aí com essa baita chuva de conteúdos dentro da franquia com o mesmo tema. Eu, honestamente, não posso afirmar, mas é o que eu acho, tá? Pouco ainda se sabe sobre esse jogo que tá sendo desenvolvido em parceria com a Tencent. Mas por sabermos que existe a Unreal Engine 4 envolvida, nós podemos esperar uma baita qualidade ainda não vista nos jogos da franquia disponíveis pra mobile hoje em dia. Eu já fico louco quando... já fiquei, né, louco quando na época lançaram aí o Assassin's Creed Identity. Quem baixou? Né, na época era o UOU, caramba, né? Imagina o que é possível, né? O que será possível fazer, pessoal, agora com as tecnologias disponíveis existentes no mercado e com uma empresa pioneira em jogos mobile de qualidade. Pesquisa aí pra você ver. Tencent, pesquisa que você vai ver quem são esses caras e o que eles já fizeram e fazem no mercado. Sério, é óbvio, né, que eu gostaria de um anúncio oriental, triple A e tal, um jogo premium, mas seria muito mentiroso se eu falasse pra vocês aqui que eu não tô super curioso pra ver o resultado disso aí. Que a Ubi sabe o gosto da comunidade, galera, isso é óbvio. Eles não são burros, tá ligado? Certamente já sabem há muitos anos o desejo da comunidade por um Assassin's Creed Oriental. O porquê não fizeram ainda, ninguém sabe, na verdade. A gente tem teorias, né, mas ninguém sabe. Mas eu acredito que não vai demorar muito pra que todos recebam o que tanto pediram. Poderia ser esse jogo mobile uma prévia? Tipo, uma história canônica de um assassino chinês ancestral do protagonista de um futuro triple A ambientado na mesma região? Ligando as histórias, os eventos, né, os personagens. Mano, isso seria do caramba. Por ser free, né, quase que todo mundo vai ter acesso pela primeira vez a um Assassin's Creed de qualidade em um dispositivo mobile pra conhecer, né, essa história canônica antes do jogo premium. Ao menos, melhor isso, na minha opinião, do que um audiobook somente em inglês e que ninguém quase teve acesso por conta disso, né? Então. Lá em 2019, quem lembra? O patrão da Ubi, o Yves Guillemot, em entrevista, ele citou que adoraria ver um Assassin's Creed premium com base na China, mas que naquele momento ele não poderia dizer nada e tal. Quem lembra disso aí? O link, né, dessa entrevista tá na descrição junto das demais fontes, olha lá. Eu boto minha mão no fogo que esse Assassin's Creed oriental, né, que muito em breve veremos na linha principal da franquia, já era cogitado ou até mesmo, né, já tava no papel como material sólido desde essa época. Só que o cara não ia falar, entendeu? Embora muita gente, pessoal, vou bem sincero aqui, embora muita gente esteja reclamando na internet, comentando coisas do tipo, pô, a gente queria um AC japonês ou chinês nos consoles e vocês me mandam um mobile e tal. Eu, Calil, por minha vez, pessoal, eu tô bem esperançoso, porque eu realmente, ó, na moral, eu não acredito que eles vão entregar pra gente um jogo mobile com a temática que a galera mais quer e depois não vai mandar mais nada. Eu duvido, cara, eu duvido. Eu penso assim, se eu sou a Ubisoft, né, o responsável ali por esse projeto e me entregam, né, ó, Calil, você tem um projeto de Assassin's Creed Mobile, né, pá, o que que eu faria? Olha só, Calil, nós precisamos de um jogo novo pra mobile, um tema ainda não explorado, o jogo, ele vai ser canônico, com qualidade pra lá de realista, de graça, mas a gente precisa que o alcance, né, que o número de downloads, cara, seja, tipo, estratosférico, ou seja, você vai fazer com que a comunidade se interesse por isso, tá bom? E aí, Calil, o que que você faz? Galera, na moral, tá, na moral, eu responderia pros caras, ó, vamos fazer então, já é mobile? Tá bom. Vamos fazer um jogo ambientado na China, porque, cara, vocês sabem, né, eles são doidos pra ver um jogo nesses cantos, então, certeza que se a gente fizer, a adesão vai ser absurda, o número de downloads, como você mesmo disse, patrão, vai ser estratosférico, porque, antes de tudo, é um tema que eles querem e buscam há anos, isso em primeiro lugar, né, a gente mete uma história canônica, logo, todo mundo que curte a franquia, né, de forma mais assídua, tal, vai baixar, porque, bom, tem conteúdo ali, tem lore, né, e adivinha? Ele vai ter um link direto com o próximo jogo premium da franquia, ou seja, pra entender certinho o universo do novo jogo, a galera vai ter que baixar e jogar esse mobile que a gente vai disponibilizar, fim. Sério, só de pensar nisso, galera, eu tenho coceira, porque eu gostaria muito de que esse jogo mobile seja tratado com esse carinho, sabe? Um vínculo direto, caramba! Vocês pegaram? Pegaram a ideia? Quem que não vai baixar? Você pode até, né, não querer comentar aqui no vídeo, mas só essa ideia que eu te passei, eu duvido que você não ficou estigado, eu duvido, cara, se você curte a ser, você iria adorar isso. Seria um sucesso garantido se fizerem, né, algo bem feito, gráficos excelentes, uma história bacana, um mundo aberto, vasto. Aliás, a gente já viu que é possível. Genshin Impact tem aí um mundo extraordinário, e você pode viver, né, todo aquele vasto universo nas suas mãos, em um dispositivo mobile, no celular, cara. Então, sim, galera, é possível uma excelente experiência de mundo aberto, RPG, digna de Assassin's Creed, e, cara, na mão, entendeu? Se eles fizerem isso bem feito, pô, tem a Unreal agora envolvida no negócio, então, pô, o motor gráfico vai ser da hora pra caramba. Então, se eles fizerem um negócio bonitinho, vendedor, tá ligado? Com uma história da hora, meu, todo mundo vai querer. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, e qualquer novidade, como sempre, o Liu vai trazer aqui pra vocês. Deixa aqui a sua opinião sincera sobre esse assunto, eu vou pedir pra você, tá? Com todas as ideias postas, né, aqui na mesa, o que você concorda? O que você discorda? Quando, né, tiver disponível aí, você vai baixar? Essa eu quero ver, mano. Comenta aqui pra gente poder debater, beleza? Galera, é isso que eu queria passar pra vocês. Não se esqueçam, tá, de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, e também olhar a nossa lojinha virtual, beleza? Vários itens com muito carinho foram feitos pra você, e gostando, adquira com a gente. Siga o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram, pra que você conheça os bastidores, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!